O segredo do sucesso é acreditar no que você tem e não querer imitar o que outra pessoa tem ou querer ser outra pessoa, mas desenvolver aquela coisa única e muito especial que tem dentro de você. O segredo do meu sucesso é a fé. Volveria a intentar, sem temor a falhar, é o amor esperar. O segredo do meu sucesso é a fé. O segredo do meu sucesso é a fé. O segredo do meu sucesso é a fé. Obrigado.